Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do MT Conectado. E hoje, nosso assunto é um assunto pesado. A gente vai falar de financeiro, a gente vai falar de verba pública, a gente vai falar de orçamento e de um cara que joga em qualquer posição que você colocá-lo. Eu até acho que o dia que eu sair aqui da secretaria para umas férias, ele pode também me substituir. Porque ele saiu da Cefaz, foi para a Casa Civil e marcou golaço também na Casa Civil, substituindo o Mauro Carvalho. Estou falando de quem, Lucas? Da nossa Ana Furtado do governo. Rogério Galo! Eu não sou a Rascaeta, eu sou o Dudu. Eu sou o versátil. Eu acho que você é o Rascaeta. Jogo em algumas posições. Aí começamos aqui a antecipar já a final, né, Laís? De sábado aí entre Flamengo e Palmeiras. Mas obrigado pelo convite. Com certeza o Flamengo vai ganhar, né, Galo? É, enfim, veremos. Veremos. Bom, gente, a gente está falando agora com o nosso secretário de Fazenda, Rogério Galo. Um cara que é responsável por muitas mudanças que aconteceu no governo de Mato Grosso. A gente está na segunda gestão do governador Mauro Mendes. E muito do trabalho ali suado, de reuniões, para colocar em ação o que o governador planejava, né, trazia ali como meta, passou pelas mãos do Rogério Galo. Galo, chegamos no primeiro ano da segunda gestão, um ano fundamental para a gente falar assim, como o governador tem pontuado. Pegamos um governo muito melhor do que a gente pegou em 2019. E o que a gente pode esperar aí, você com essa experiência monstra que você tem aí no setor financeiro? Laíce, Lucas, obrigado aí, toda a equipe aqui do nosso MT, do MT Conectado, do podcast. Bom, só comparar duas fotografias. Fotografia de janeiro de 2019, Estado devendo 4 bilhões de reais para 11 mil fornecedores, com salários de servidores atrasado e 13º atrasado. Fotografia de 2023, de janeiro de 2023, 4 anos depois, segundo o mandato do governador Mauro, é uma fotografia diferente. É uma fotografia em que o Estado está equilibrado, contas em dia, nenhum fornecedor nosso demora mais de 7 dias úteis para receber, a partir do momento em que ele protocola a sua nota fiscal, ressalvadas algumas questões pontuais, eventualmente na saúde, porque ainda tem um fluxo complicado do interior para a capital, mas que também vai ser equacionado, e com um orçamento aprovado de 5 bilhões de reais de investimentos, que está mudando a vida dos cidadãos matogrossenses. Tudo isso foi feito com muita coragem, com projetos que foram, naquele momento, audaciosos. O governador não gosta, que fala que foram medidas duras, são medidas necessárias. E ficou aprovado. Toda a sociedade hoje me parece que reconhece, pelo menos por onde eu ando, pessoas que antes eram críticas, mas entenderam o que foi feito lá em 2019, naquele ano, foi um ano mágico, porque, de fato, as medidas foram projetadas, gestadas, e nós tínhamos ali a ideia de que poderíamos colher um resultado como foi colhido, e, de fato, foi até melhor do que a gente esperava. Estamos aí hoje com o Estado campeão em investimento. Eu acho que o Galo, Lucas, ele podia abrir uma consultoria. Galo, na hora que você aposentar, você pode abrir uma consultoria, fazer um podcast nas redes sociais. Sabe o que é uma consultoria assim? Ganho 10 mil reais por mês e gasto 18 mil. Como resolver a minha vida? Como resolver? Galo, chama o Galo. É mais ou menos isso. Não é isso, Galo? Era isso. Você lembra das entrevistas que eu dei, né? E, honrosamente, há um programa que você conduzia com o Antero, então, Rádio Capital, ainda Rádio Capital, né? Mas é no horário nobre, das oito da manhã. E, em 2018, exatamente porque nós conversávamos, que o Estado arrecadava um e gastava um quarenta. Quer dizer, gastava trinta, quarenta por cento a mais do que tinha de receita. Então, eram acúmulos de déficits, de dívidas, para traduzir o financês numa linguagem que seja compreendida por todos. É você, de fato, aquilo que você falou, é ganhar 10 mil e gastar 14, 15 mil reais. O resultado não seria outro do que aquela catástrofe de janeiro de 2019, que era a fotografia do Estado, sem capacidade de investimento, escolas de lata, estradas em péssimas condições, hospitais em situações degradantes, como o Hospital de Sorriso, enfim, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Cuiabá, que, naquele momento, a gente tinha que assumir e, se não fosse as medidas que nós adotamos, nós não teríamos caixa para poder fazer frente. E eu fico pensando, Lucas, como que seria enfrentar uma pandemia que a gente tem que aportar dinheiro naquela realidade se o Estado tivesse quebrado? Vocês pararam para pensar? Às vezes, eu fico refletindo, se nós não tivéssemos adotado aquelas medidas, como que nós teríamos condições de fazer o Hospital Metropolitano? Vocês lembram do Hospital Metropolitano? Foi para uma obra chinesa? Foi. Em 60 dias, nós subimos ali, no fundo do Hospital Santo Metropolitano, uma ampliação com 200 leitos. Isso porque tinha caixa, tinha dinheiro, e, naquele momento, ainda não tinha auxílio. Centro de triagem, né? Centro de triagem, não tinha auxílio. É importante dizer, não tinha auxílio financeiro de governo federal de nada. Fizemos com recursos, já naquele momento, em 2020, recursos próprios. Então, quer dizer, o Estado tem que estar pronto para essas catástrofes. Ele tem que estar pronto para fazer os investimentos necessários, mas tem que ter reserva de contingência, porque a gente nunca sabe o que vai se abater sobre a sociedade. E, naquele momento, o Estado estava completamente despreparado. Tem a história do porquinho que você deixa em casa, que você vai botando as moedinhas, e ele fica lá, a hora que acontece alguma coisa, você vai lá, quebra o porquinho. O Estado já não tinha porquinho, já não tinha mais nada, e estava devendo para Deus e todo mundo. E o engraçado que é a gestão, né, Galo? Porque, assim, se a gente parar para pensar, a gestão que o governador Mauro Mendes herdou, uma gestão que cuidou muito dessa questão de corrupção e tudo mais, era uma linha muito forte com relação a isso. A gestão do Mauro, isso, a questão da corrupção, é uma coisa que é levada muito a sério. Mas, diferente de ficar só ligado em corrupção, a gente também cuidou da questão de gestão pública. Foi simples... E é uma coisa que o governador gosta de falar muito. E por isso que eu disse, no início, quando eu apresentei o Rogério Galo aqui, que ele é o cara que joga em qualquer posição, porque ele era o secretário de fazenda da outra gestão, continuou secretário de fazenda, tocou todas as mudanças, debateu com a Assembleia, debateu com poderes. Lá atrás, ele era... Todo mundo falava muito mal do Galo, todo mundo esculhambava o Galo. Não tinha como ser diferente. Até eu me esculhambaria também, se estivesse na posição das pessoas. E, de repente, o Galo continua como secretário de fazenda, resolve a situação junto com o governador, coloca as contas em dias, e é o cara que vem depois para dialogar com os poderes. E aí, uma pergunta muito pessoal, Galo, que eu ainda não tinha feito para você ainda. Como é que você saiu daquele papel lá de quem dizia não, para um papel de organizar, de gerir o dinheiro, que agora você é mais um gestor, quase, agora você virou um gerente de banco. Ah, não, você precisa? Então, toma, vamos aqui, e está cuidando daquele dinheiro ali. E você hoje, Galo, foi lá para ser secretário-chefe da Casa Civil, quando o Mauro Carvalho saiu da gestão, e teve que sentar a mesa para negociar com aquelas pessoas que você dizia, e que às vezes você nem repassava o recurso lá em 2018. Como é que foi nessa sua nova função como secretário-chefe da Casa Civil? Como é que foi isso? Foi uma boa experiência, Laís. Foi assim, de fato, é uma mudança aqui, para frasear o governador, de mindset. De fato, na Secretaria de Fazenda, a agenda é 90% técnica. Óbvio que você tem um espaço político, você recebe os deputados, recebe os setores empresariais, acolhe propostas, que muitas das vezes faz sentido e modifica a política tributária. Você recebe os colegas secretários também com as suas demandas. Isso é política, é política pública. Você construir boas políticas para alocar bem o recurso público no orçamento. E na Casa Civil, você amplifica isso. A sua agenda passa a ser uma agenda de diálogo, de política, em quase a integralidade do tempo. Então, foi uma experiência muito interessante e me deu uma amplitude também de visão sobre os problemas do Estado, onde dói, efetivamente, porque na Casa Civil é um para-raio. Todas as demandas e as crises, elas, de algum modo, são gerenciadas antes de chegarem ao governador na Casa Civil. Então, o Mauro Carvalho desempenha esse papel com maestria e, para mim, era um desafio conhecer exatamente esses problemas que, desde o problema mais macro que se tenha, até o varejo. E isso foi bastante interessante e eu carrego isso como um legado profissional de poder conciliar naquele momento ali de gerenciamento de crises e também de diálogo com as instituições, com os poderes, com a Assembleia. Foi também um ótimo diálogo. Fiquei oito meses dialogando com a Assembleia. Todos apostavam em sentido contrário. Pô, vai ter crise, vai dar problema e tal. E a gente teve... Isso também parece perfil, né, Galo? É, pelo perfil técnico. Mas, assim, eu entendi que era absolutamente necessário dialogar e a gente dialogou muito bem. As emendas, teve uma fluidez, um grande problema que se acusava lá atrás e onde eu tinha muitos atritos é porque não tinha dinheiro. Exato. Em 2018, por exemplo, quando eu estava na Secretaria de Fazenda, nós recrutamos menos de 20% das emendas parlamentares que estavam alocadas no orçamento. Então, isso cria uma frustração por parte do deputado. O cara tem lá um projeto de 5 milhões de reais para apoiar vários projetos e recebe menos de um milhão. Eu também ficaria frustrado. E a culpa é do galo, né? E a culpa é do galo. Não adianta. Você está ali encarnando aquela pessoa que está fazendo a gestão financeira. E é você que diz o não. Então, nós mudamos essa chave. O ano passado, a gente executou mais de 90%. Nós tivemos poucas perdas de emendas parlamentares. O que tivemos de perda de emenda parlamentar foi por erro de projeto. Coisas técnicas do projeto. Não por falta de recurso. O recurso está lá, mesmo porque hoje é impositivo. O recurso está lá e a gente faz a aplicação. E o papel da Casa Civil é dar essa fluidez. Então, a gente conseguiu... Os projetos foram aprovados durante a minha passagem por ali. A gente conseguiu evitar, inclusive, a aprovação de projetos que eram inconstitucionais, que gerariam transtornos para o governador no relacionamento com a Assembleia e com outras categorias. Então, assim, foi uma boa experiência, Laís. E, Lucas, eu tive ali uma visão, de fato, do que é gerir a organização como um todo. Eu, hoje, tenho uma pasta que é responsável pela gestão orçamentária, gestão financeira, a política tributária, tem o seu papel, a sua relevância. Mas, na Casa Civil, você analisa a floresta como um todo e auxilia diretamente o governador em todas essas questões. Galo, como é que foi essa mudança? Fazendo um comparativo, né? Na gestão passada, você acabava sendo meio que porta-voz de notícia ruim, né? Era para dizer que o salário estava atraído, ia atrasar, ia ter que parcelar ou que tinha que negociar do décimo com poderes. Enfim, era sempre uma situação muito pesada, né? E, hoje, a sua rotina é outra. Você não precisa mais se preocupar com esse tipo de problema. São outros problemas e problemas positivos, que é saber onde investir, como investir, como gerenciar o dinheiro. Como é que está sendo essa mudança de rotina nesses anos e quais são os principais desafios daqui para frente? Essa é uma excelente pergunta, Lucas. Lucas, naquele momento, eu tinha que dar transparência. Ninguém acreditava que o Estado estava quebrado. A verdade era essa. Parecia que era um blefe, né? Exatamente. Isso eu estou falando de 2018 e até início de 2019, as pessoas não acreditavam. A gente publicava. Lembra que nós publicávamos? A nossa continha de padaria. É só pegar lá no Instagram do governador e do arroba govmatogrosso, vocês vão pegar as publicações mensais que a gente publicava, quanto entrava de dinheiro e quanto saía para mostrar que tinha déficit. E olha, Galo, toda vez que eu tinha que publicar aquilo ali, juro, vou confessar aqui, me dava um desespero. Me dava um desespero. É, assim... Porque, cara, como é... Assim, eu sou jornalista, sou advogada, mas eu ficava assim, como é que o Galo e o governador vão resolver isso? Quando que vai passar a ser azul e vai deixar de ser vermelho? Ficamos ali um bom período em vermelho, contendo as despesas e aí você precisa jogar aberto, né? E foi o que nós fizemos. Nós jogamos aberto com a sociedade. Em 2018, eu já fiz isso. Eu já comecei ali a chamar os poderes e mostrar que a realidade era muito feia, né? Que os números eram muito ruins e que a gente estava indo... Nós estávamos já, naquele momento, à beira do precipício. Se a gente continuasse naquela trajetória, certamente cairíamos num buraco e nós demoraríamos muito para sair. E eu falava, à época, eu falava, olha, Mato Grosso tem tudo para ter uma recuperação caso a gente adote as medidas de contenção das despesas, da evolução e também na receita pública fazer cortes que, na época, a gente falava, não eram benefícios fiscais, eram privilégios fiscais. Privilégios. Que, inclusive, é bom, a gente tem que falar isso, nós temos que relembrar como que é recordar e viver, né? É importante dizer que foram vendidos, né? Nós temos um ex-governador que tem uma delação premiada, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que isso, se você der um Google, você acessa a delação, lá tem vários capítulos dizendo que uma porção de benefícios fiscais de gente que deixava de recolher aquilo que era devido para o governo de imposto, deixava de recolher porque tinha pago. Então, quer dizer, como não cortar isso? Como não dizer que isso aí estava errado? Então, nós fizemos, tivemos a coragem de ter, e 2018 foi muito importante, Lucas, porque eu tive o diagnóstico. Eu sabia exatamente o tamanho do buraco e o que era necessário fazer, tanto na receita quanto na despesa. Foi muito desafiador porque eu tinha que provar para as pessoas que dependiam do orçamento que, de fato, a situação era muito ruim e que a gente precisava mudar. E também na receita, na receita pública, para dizer, olha, hoje está muito concentrado em poucos que estão pagando, nós precisamos ampliar essa base de arrecadação para depois, mais adiante, a gente poder ir nos pontos onde nós vamos desonerar e atingir o maior número de pessoas com redução de impostos, que foi exatamente o que nós fizemos no ICMS da energia, da comunicação, da telefonia, da internet, que a gente foi lá no bolso do cidadão de todos, mais de um milhão de pessoas aí que, no caso, usam energia elétrica. Então, aquele momento foi, nós tivemos, se eu pudesse a gente dividir, nós tivemos um governo com muitos esquemas de corrupção até 2014, 2015, 2018, um governo que foi de auditorias, que fez, cumpriu ali o seu papel de auditoria, de botar as coisas para rodar nos processos, de estancar a sangria, você tinha uma hemorragia, foi contida, mas, infelizmente, não teve ali a condição de olhar da gestão para tomar as medidas, precisavam ser tomadas, mas ficou ali nas auditorias e cumpriu um papel, que era aquele papel das auditorias, e depois entra um governo que, tendo um diagnóstico e fazendo um pacto, lembra do pacto por Mato Grosso? Às vezes a gente esquece, né? Exatamente. Lembra, nós fizemos, o governador, ele assinou um documento que foi chamado, lá em janeiro de 2019, Pacto por Mato Grosso. Exatamente. Esse pacto por Mato Grosso envolvia todas as medidas que nós adotamos e tivemos êxito. E aí, vai um elogio à Assembleia Legislativa. Tanto naquela que encerrou o mandato em janeiro de 2019, que aprovou uma quantidade enorme de medidas, como essa que está encerrando agora também, que tem um papel, tiveram um papel fundamental nessa reconstrução do Estado. E qual a agenda agora? Então, nós tivemos lá a agenda da corrupção, das auditorias, da reconstrução financeira do Estado. Agora, nós temos a agenda do ciclo de investimento público, da alocação do recurso público, um ciclo de prosperidade com o investimento público e, do meu lado, de sustentação fiscal de longo prazo. Que palavra, que bicho que é esse? Que, inclusive, foi para a Constituição Federal. É um princípio, é uma responsabilidade que nós temos com as futuras gerações. Até fala, e você, Laísse, que é advogada, estudou direito, é um princípio hoje de responsabilidade fiscal intergeracional. É a mesma coisa, no meio ambiente, você tem uma responsabilidade, nós temos na atual geração, de legar um meio ambiente adequado para as futuras gerações. Esse é o nosso papel aqui. E todos os documentos internacionais, legislativos, são para que a gente tenha precaução no uso do meio ambiente. A mesma coisa se diz com as contas públicas. Nós não podemos legar para os nossos filhos, nossos netos, um Estado quebrado, porque quem vai pagar essa conta é a futura geração. Então, é esse cuidado agora que nós temos que ter com o gasto público. Não é porque está bem, vamos, como diz, vamos enfiar o pé na jaca e gastar mal e voltar de novo pendular a ficar ruim. Então, lá na Secretaria de Fazenda eu tenho um trabalho com os colegas, com todo o time, com toda a equipe, é uma equipe maravilhosa. Eu devo muito, nós devemos muito, o governo deve muito, acho que a sociedade, aqueles profissionais que são todos efetivos, todos os meus adjuntos são servidores efetivos desde o início, Laís e Lucas, que trabalham com live, quer dizer, gente comprometida, gente que sabia que tinha um problema e naquele momento que tinha que falar, infelizmente nós não conseguimos dar RGA. E falar a verdade, quantas vezes eu reuni com um sindicato e dizia no olho do sindicalista, não tem dinheiro, você prefere fazer o quê? Eu dar um aumento para você e ficar atrasando o teu salário e a gente virar o Rio Grande do Sul, virar a Minas Gerais, virar o Rio de Janeiro e ficar com salários meses atrasados como naquele momento eles estavam ou você prefere que a gente organize as contas e volte a pagar RGA como a gente fez a partir de 2022 foi o primeiro estado que pagou RGA depois da pandemia. Então é isso, agora é sustentação fiscal de longo prazo e aquilo que o governador tem dito e para mim também é uma bússola, eficiência. 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 Para aí, eu vou cortar o galo. A busca da qualidade do gasto público. Porque se deixar o galo, ele não deixa a gente fazer um bate-papo com ele porque eu conheço a pessoa, ele conversa, ele fala. Eu acho que tem que ser assim, eu acho, Léo, coloca aí palmas para o galo e para a equipe dele porque eles merecem. Coloca palmas aí, muitas palmas para a turma da Cefaz. Merece uma salva, a salva de palmas mais forte que você tiver aí, você solta para a turma da Cefaz, para a turma do galo. Eu não vou ser injusto para nominar porque tem muita gente. Vai ser injusto. Todos da equipe se sintam aí abraçados e aplaudidos. E o legal é o seguinte, para quem não sabe, Rogério Galo é procurador do estado, é um servidor de carreira, é Mato Grossense ali da região de Pontes e Lacerda. Mirassol do Oeste. Mirassol é onde? Cuidado, cuidado. Mirassol do Oeste. Mirassol, a Pontes e Lacerda é da Grande Mirassol. Da Grande Mirassol. Da qual Cáceres também faz parte. Faz parte. Sim, sim. O polo, o polo econômico, o polo econômico de Mirassol do Oeste. Que tem esse tesouro de pessoa que é Rogério Galo, que conseguiu resolver muita coisa para a gente aqui. É um companheiro, para quem é secretário, a gente tem um suporte muito grande do Galo em todos os sentidos. É um cara que ajuda todo mundo, é companheiraço. Eu nunca vi o Galo prejudicar alguém. Tudo que ele fala é na sinceridade. Se pode fazer, pode. Se não pode fazer, não pode. Então, assim, as palmas que a gente deu lá atrás para o pessoal da Cefaz, agora coloque exclusivamente para o nosso querido Rogério Galo. Ela está tentando antecipar isso porque ela está antevendo alguma coisa no sábado que ela já tem a aplaudir agora. E aí é o seguinte, o Galo tem muitos títulos enquanto servidor público, ele tem muita coisa que é legal, mas ele não tem um mundial. Vamos deixar isso muito claro, Palmeiras não tem mundial. E vamos, Lucas, para a próxima pergunta para o Rogério Galo. Eu vou mandar um link aí da FIFA de 1951. Isso aí é uma... Eu contesto veementemente. É uma fake news, Galo? É uma fake news total. Meu pai, que é palmeirense, que vai estar assistindo aí. Pai, desculpa aí, mas a gente tem que tirar... Não tem como perder, né, cara? A gente não pode perder a piada aí do Palmeiras. Depois dessa, vou ter que dar uma moral para o Galo agora. Vamos lá, Lucas. Eu acho que é importante lembrar também, Laís, que todo esse trabalho tem sido reconhecido, inclusive, nacionalmente, né? É isso que é interessante. O Centro de Liderança Pública, o CLP, ele elencou Mato Grosso como o primeiro em solidez fiscal. E aí, para quem está assistindo a gente, para quem está nos ouvindo, eu queria, Galo, que você falasse um pouquinho o que isso representa, como traduzir isso para o cidadão. Tá, o primeiro em solidez fiscal, mas e aí, para mim, o que isso me beneficia? É, eu acho que isso é interessante. Assim, e houve um debate, veja como isso é curioso, né? Nas eleições agora de 2022, as eleições presidenciais, houve um debate muito forte entre responsabilidade fiscal, quer dizer, conta pública, né? Ah, você tem ali equilíbrio, gastar menos do que arrecada, equilíbrio, responsabilidade fiscal, e responsabilidade social, né? Ah, mas as pessoas não podem passar fome. Qual que é o que você tem que prestigiar? É um indeterminado do outro ou é o equilíbrio? E fica provado, provado, Mato Grosso é exemplo disso, de que quando você tem irresponsabilidade fiscal, quando o Estado está arrebentado, você não consegue ser responsável socialmente, você não cuida de pessoas. Não cuida. Ou vai dizer que até 2018 nós cuidávamos das crianças adequadamente nas escolas. Que nós cuidávamos das pessoas que trafegavam pelas nossas rodovias, pelas nossas estradas. Que os nossos hospitais estavam a oitava maravilha do mundo. Não estavam. Por que não estavam? Porque não tinha responsabilidade fiscal. Estava gastando mal o dinheiro. Arrecadava mal e gastava mais do que arrecadava e gastava mal. Então, é uma falsa contradição você falar em responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Quando o Mato Grosso está lá em primeiro em solidez fiscal, e isso se deve à liderança do governador Mauro, nós temos que enaltecer sempre e aplausos também aí. Aí, olha, já chamou a praça. Pera aí. Chamou as praças para o governador. Porque, de fato, essa liderança de Mato Grosso, esse protagonismo de Mato Grosso nesse indicador se deve à coragem que ele teve de tomar as medidas que foram absolutamente necessárias. A gente já comentou algumas aqui. E, no final do dia, quais são os indicadores outros que a gente tem? Quando você fala em solidez fiscal, parece que é um fim em si mesmo. Ah, o Estado está lá no azul. Mas estar no azul significa o quê? Mato Grosso é o Estado hoje que mais investe no Brasil. Isso, portanto, nos leva a ter a menor taxa de desemprego do Brasil. É 3,8%. É menor a taxa de desemprego em Mato Grosso do que nos Estados Unidos. Então, quem sai de Mato Grosso para imigrar para os Estados Unidos está indo para uma outra coisa, para arranjar emprego. E o empresário sabe... Nós temos emprego. O empresário sabe do que a gente está falando, né, Galo? Porque o empresário não está encontrando gente no mercado de trabalho. A melhor política social que existe é gerar emprego. É gerar emprego. É aí que você dá independência para a pessoa. Os nossos hospitais melhoraram consideravelmente. Tem muita para fazer? Tem, mas melhoraram. É outra realidade. É outra realidade. A nossa rede, a infraestrutura está melhorando. Nós estamos construindo, Laís, Lucas, quatro hospitais regionais. Juína, Tangará, Confresa e Alta Floresta. Um hospital central aqui em Cuiabá, que vai ser o hospital de referência em alta complexidade. e ajudando o governo federal, ajudando o governo federal a construir o hospital Gelo Miller com 50% do aporte público. Gente, isso não é política social? Isso não é cuidar de pessoas? Se isso não é cuidar de pessoas, a gente tem que olhar o dicionário e buscar... Então, quer dizer, o que é importante? Por que é importante para o cidadão quando ele vê Mato Grosso é líder em insolidez fiscal? Isso vai atrair, além do Estado poder investir, gerar emprego, melhorar as condições de assistência, a saúde, a educação, a estrada e a tudo que envolve. A primeira dama que cuida dos projetos de assistência social, as 100 mil famílias que a gente apoia. Tudo isso daí se deve exatamente ao fato de que hoje a gente tem condição e tem dinheiro porque a gente é responsável fiscalmente, porque a gente tem solidez fiscal. Então, é uma falsa dicotomia que existe, um paradoxo, um falso paradoxo entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Hoje, Mato Grosso está mais preparado para cuidar de gente e é o que o governador e essa equipe de governo tem feito. Cuidar de gente. Eu acho que tem uma frase, Galo, do governador que a gente usa muito ela aqui na comunicação, que eu acho que ela é muito verdadeira do que é o reflexo e água para o Galo. Água para o Galo. Peça água, um café, um chá, alguma coisa aqui para o Galo. Eu acho que é uma fala do governador que eu acho que ela reflete exatamente o que é essa gestão do Mauro Mendes, que é nós cuidamos das pessoas fazendo. Nós não fazemos aquela questão do populismo. A gente cura das pessoas fazendo. Quando a gente faz uma ponte, Galo estava comigo, Galo, algumas coisas que vão ficar na memória e aí eu vou pedir para o Léo colocar também aqui na imagem para a gente da gente subindo a ponte do Rio das Mortes. Extraordinário. São coisas que eu não vou esquecer. Por quê? Porque a gente estava mudando, a gente estava vivendo uma história, um momento histórico que é dando para aquela população que estava ali dignidade. Laís, tem uma história ao pé daquela ponte do lado de Cocalinho. Só para vocês, vocês devem estar mostrando a imagem ali. Liga Cocalinho, a Nova Nazaré e Água Boa. Cocalinho estava isolada. Cocalinho fica do lado ali na divisa com Goiás. E tem ali uma alta produção de calcário. Mas existem pessoas, matogrossenses, que utilizavam uma balsa. essa balsa, ela fechava seis horas da tarde, seis e meia, e abri na hora que o sol estava nascendo, cinco horas da manhã, seis horas da manhã. E uma senhora, acho que você se lembra dela, ela me relatou que uma pessoa, um morador de Cocalinho perdeu o seu pai, que infartou de madrugada. Lá não tinha o socorro necessário, médico, hospitalar. Ele entrou na ambulância e ficou aguardando na margem do rio, aguardando a balsa, cinco e meia da manhã. A pessoa faleceu. Então, é disso que se trata. Aí as pessoas falam, ah, é asfalto, é a ponte, mas não vê o que isso reflete. O que isso reflete no cuidado com as pessoas. Exatamente. É o carinho, é o Estado entendendo qual é o problema e fazendo a intervenção. Exatamente. Então, isso revolucionou aquela região como um todo e modificou a vida. Então, é até uma crítica, ah, pô, está investindo muito em estrada, muito em infraestrutura. Gente, isso aí é salvar vidas. Não é só para passar calcário, grão, fertilizante ou qualquer coisa do gênero. Galo, uma coisa que me marcou também, a inauguração de ponte, né? Quem vai em inauguração de ponte? E quem conhece a região sabe que está distante. A ponte, ela fica distante das cidades. São alguns quilômetros da cidade. Eu falei, gente, vai ser, nós vamos inaugurar a ponte com nós mesmos. Eu pensei, quando a gente chegou lá, estava a população inteira de Cocalinho, a população inteira de Nazaré, e ainda tinha gente de Água Boa, porque para eles aquilo ali foi um marco de respeito com a população. É respeito. E um outro respeito, além do que você mencionou, é 100% recursos do Estado. Importante isso. 100% recursos do FETAB. Isso é importante dizer, porque havia naquele momento, no Brasil, que era obra federal, não sei o quê, ali era recurso, nós estamos fazendo investimentos em Mato Grosso, Lucas, do que a gente investe, vai investir esse ano, 5 bilhões de reais, 4 bilhões e 600, quase 700, quer dizer, mais de 90% é com recursos próprios. É nosso. É dinheiro dos matogrossenses que a gente está revertendo para os matogrossenses. Então, é isso que é importante. Lembra que na época a gente tinha um debate, vocês me perguntavam muito, um no Mídia News, outro na Rádio Capital, e o dinheiro do FETAB está sendo desviado e tal. Hoje, nós aplicamos em infraestrutura, e agora vai aplicar muito em habitação também, são 10 mil casas que nós vamos ajudar no financiamento por ano, serão 40 mil casas que nós vamos apoiar a construção no Mato Grosso inteiro nesses quatro anos do segundo mandato do governador. Nós estamos botando, além da arrecadação do FETAB, ainda mais dinheiro do Tesouro do Estado. Então, quer dizer, isso de fato é respeitar o dinheiro público, respeitar o cidadão ali, sobretudo os produtores rurais, que dão o sangue, fazem o pagamento do FETAB e a gente reverte isso em melhoria de produtividade. Quando você leva uma ponte como essa, você consegue tirar o calcário que estava ali em Cocalinho, atravessar, transpor o Rio das Mortes e atender dois milhões de hectares, Laís. Imagina, você passar dois milhões, você conseguir corrigir o solo com o calcário de dois milhões de hectares passando em cima de uma balsa que passa só dois caminhões por vez. Quando não afunda. Lembra das filas que geravam lá? E não quebra. Cinco quilômetros de fila de caminhões? O que é isso de produtividade, gente? O que gera de produtividade? Um cara que tem um caminhão que faz frete, quantas viagens ele consegue fazer por dia? Como que se desenvolve uma região dessa forma? Como que se desenvolve? Aquelas pessoas do Araguaia eram a Vale dos Esquecidos mesmo. Não é mais. Essa ponte, ela deu independência para uma região inteira em relação à sua garantia de produção agrícola e mais do que isso, vão falar do hospital lá de Confresa, que era um sonho as pessoas andarem mil quilômetros às vezes para poder chegar aqui em Cuiabá ou andar 600 quilômetros para chegar no hospital em Água Boa. Quantas vidas não foram perdidas na estrada? E a obra está lá, a construtora já está no terreno, é um hospital que o governador Mauro Mendes vai entregar na gestão dele. Imagens dos hospitais aí, vou até começar a dormir já. O cara, o cara, o cara, ele... Porque eu acho que é importante lá isso. Não, não, para aí, para aí. Lembra que eu fiquei do início dessa conversa, desse bate-papo aqui, que o cara joga em todas as posições? Não pode dar brecha, ele já quer aqui dirigir. É muito importante. Está totalmente ligado ao que o Lucas perguntou. Responsabilidade fiscal, quer dizer, caixa do governo organizado, obras em benefício do cidadão. Resultado. É disso que se trata. É isso que nós temos que evidenciar. Por isso que esse espaço aqui, ele é importante. A gente tem que divulgar isso cada vez mais e voltá-la a isso. Eu acho que... Você falou um negócio no início, lembra quando a gente colocava quando estava no vermelho? Agora que está no azul, é exatamente isso. você dizer, olha, o Estado está no azul hoje e o que ele faz por estar no azul? Falar de responsabilidade fiscal e falar de responsabilidade social, de cuidar das pessoas. Nós tivemos um debate ridículo na eleição passada de uma certa candidata que foi derrotada, que dizia que nós não fazíamos política social. Veio agora, inclusive, uma pesquisa dizendo que Mato Grosso é o terceiro Estado em segurança alimentar. insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Quer dizer, nós somos o terceiro em segurança alimentar, a menor taxa de desemprego do Brasil, é um Estado que investe 15% da receita corrente líquida, o que significa dizer que nos próximos quatro anos, Mato Grosso, o governo de Mato Grosso vai colocar 20 bilhões de obras, de serviços, de bens que serão adquiridos para toda a sociedade. E tem uma coisa também que eu acho que é importante. A gente falou de saúde, a gente falou de educação, a gente falou aqui de infraestrutura, mas eu acho que tem uma coisa, quando a gente está falando da questão da geração de emprego, que o governador está muito correto. É uma coisa que eu acho que é o certo. Ninguém quer viver à custa do Estado. Ninguém. Eu não conheço ninguém que está passando necessidade e que quer viver com a bolsa, auxílio de alguma coisa. Ninguém quer isso. E aí que entra um papel fundamental do governador e da primeira dama Virginia Mendes quando eles vão lá e oferecem curso de qualificação e capacitação. Porque quando a gente está falando de vaga de emprego de trabalho, tem muita gente que não consegue o emprego de trabalho. O emprego não é porque a pessoa não tem a vaga, é porque ela não tem a capacidade técnica para aquela vaga. E nós estamos falando de vagas de coisa pequena. A gente está falando de auxiliar de pedreiro. Sim, é verdade. Se eu já estava em obra em casa, eu não consegui encontrar um pedreiro para fazer uma coisa, um reparo mínimo, porque não tem no mercado. Sim. A gente não está falando só do cara que vai fazer o software, a gente não está falando só do médico, do engenheiro, a gente está falando de atividades simples que não tem. Então, essas oportunidades que estão surgindo... ótima renda média. Ótimo! Você não tem... Mato Grosso, inclusive, Laís, nós estamos muito bem posicionados em renda média salarial. A nossa renda média está em... Nós estamos lá infiltrados entre sul e sudeste, entre as melhores rendas médias. O nosso desafio, de fato, é o desafio da industrialização que a gente já fez com ciclos econômicos do gado, que a gente já tem aqui o setor frigorífico, da soja, com as esmagadoras de soja. Hoje, 50% do óleo refinado de soja, aquele que frita o bifinho, o ovinho, no Brasil, sai de Mato Grosso e de uma planta de primavera do leste, gente. A gente tem que se orgulhar disso. Então, a soja, nós estamos muito bem. No milho, a gente já está produzindo o etanol de milho e uma série, uma infinidade de outros produtos derivados. A gente é o primeiro... Primeiro no ranking de produção de etanol de milho. Nosso desafio agora é entrar no algodão. Nós somos o maior produtor nacional de algodão. E nós não podemos mandar algodão em pluma embora daqui. Nós temos que processar. Já estamos aí com um benefício fiscal excelente para a fiação, a indústria de fiação, depois ter selagem e confecções gerar muito emprego. E, Laís, nós estamos falando de uma coisa aqui de geração, de capacitação, né? Nós vamos fazer acordos e o governador tem liderado isso junto com o vice-governador Otaviano, uma rede de capacitação. É usar o Senai, o Senac, o Senar, usar as nossas escolas técnicas estaduais, escolas técnicas federais, utilizar toda a rede estadual de educação para que a gente consiga formar a garotada. Essa garotada de 16, 17 anos que está no segundo, no terceiro ano do ensino médio, o cara não precisa, gente, sinceramente, hoje, sair para ir fazer um bacharelado, para ter uma formação em bacharelado que depois, eventualmente, ele vai ter que fazer um curso técnico, sair da área dele de bacharelado e fazer lá, ter uma outra profissão. Quantas pessoas hoje? Essa é uma pergunta sincera que eu fico me fazendo muitas vezes. O Brasil é o país dos bachareis, mas quantos bachareis estão efetivamente atuando na área? Exatamente. Quantos bachareis estão efetivamente atuando na área? No Brasil, nós temos mais ou menos 90% de formação são bachareis e 10%, 20% são de técnicos. Essa relação em outros lugares do mundo é completamente oposta. você forma 30%, 40% de bachareis e 70% de formação técnica. O técnico é aquele que resolve os problemas da vida real. Inclusive, os salários estão muito melhores. E os salários são ótimos. Ótimos. Você vai pegar salários hoje aí. Vamos colocar, nós vamos ter, gente, com a primeira ferrovia estadual saindo de Rondonópolis e chegando a Lucas do Rio Verde. Nós vamos ter serviços aqui na área de mecânica, de trens, de manutenção. A área de manutenção de equipamentos agrícolas é uma área que está bombando aqui no Estado. E aí, às vezes, a pessoa vai para um bacharelado, paga por esse bacharelado, o curso pago, se sacrifica, às vezes, sem de vida, mas no final vai acontecer o quê? Está fora da área dele. Eu lembro, Gal, quando eu morava em Tangará, tinha uma faculdade lá que ela abriu um curso para pilotar máquina agrícola. É isso. Eu estou falando lá de 2004, para pilotar máquina agrícola. E quando terminou o curso, todos estavam empregados. Todos. Eu estou falando de 2004 e o salário médio naquela época era entre 6 e 7 mil reais. É isso. Eu estou falando de 2004. Então, assim, as pessoas precisam entender que o que... As oportunidades. Onde elas estão? E a vocação, né, Carlos? Tem cidade que é vocacionada para uma... Nós estamos discutindo muito isso. Por exemplo, com a Unemate. Com a Unemate. A Unemate, ela oferece os cursos de graduação. Ótimo. Excelente. Não há problema nenhum nisso. Mas esses cursos de graduação, eu sempre faço uma pergunta também. Para onde vai aquele formando, né, e aí não vou citar nenhum curso aqui, mas um formando de qualquer graduação de uma escola pública, de uma universidade pública ou universidade privada? A gente, no Brasil, a gente não trabalha com dados, com estatística, né? O que vai ser desse cara dois anos depois? Ele está na área? Ele não está na área? Onde o mercado está demandando? E eu conversava sempre com o reitor Rodrigo e não tive a oportunidade ainda de conversar com a atual reitora. Mas exatamente a gente conseguir abrir cursos em que há demanda de mercado para a gente fixar as pessoas nos locais onde elas vivem. Exatamente. Esse é um problema. E acabar com esses fluxos migratórios, às vezes, para pessoas e fazer pós e voltar e ainda perder... A gente perde muita produtividade, perde muito dinheiro. Um tempo de uma criança, de um jovem que sai dos 17 até os 22 fazendo um curso e depois o cara faz uma pós-graduação de mais dois anos, o cara perdeu sete anos da vida dele. Não vou falar perdeu que é uma palavra muito forte, mas ele empenhou ali sete anos da vida dele. Se aquele cara não atuar na área para a qual ele formou, o Estado gastou, remunerou, remunerou mal, ele gastou mal aquele recurso público ou ele investiu mal se foi dinheiro pago para uma universidade privada. Então, o que está sendo demandado no mercado? Essa transparência nós temos que dar. Esse banco de vagas. Qual é o apetite de mercado? É isso que o governador e que o governo de Mato Grosso está fazendo agora. é ir no ponto. Nós precisamos ser eficientes nisso. Formar pessoas que, no dia seguinte, ele está empregado. Ou antes de sair. Ou antes de sair. Você sabia que na área de tecnologia, a Google, a Microsoft, eles vão na escola, no ensino médio, e já ali conseguem capturar alguns talentos e já começam a pagar informações, que são muitas formações que são feitas online, remotamente, e aquele menino já sai dali empregado. Cara, a gente já está com 40 minutos de bate-papo com o Rogério Galo. O cara é rock, o cara é do rock, o cara fala pra caramba. Coloca aí alguma música de rock em homenagem ao Galo. Vamos curtir, ficar mais tranquilo, porque assim, quem não sabe, o Rogério Galo parece aquele cara durão, mas ele não é. Tem um coração enorme, gosta de tomar ali uma cervejinha de vez em quando, gosta de escutar um rock and roll. Rock and roll é bom. Quem vai na Arena Pantanal, ele não perde um jogo do Cuiabá na Série A. Ele grita, ele xinga, ele vai com o filho dele lá também. Quem não gosta de futebol. Quem não, pelo amor de Deus. E é outra, com aquela Arena Nossa que é linda. O nosso Dourado está indo muito bem, obrigado. Estou preocupado com as contratações, inclusive. Está faltando. Está faltando algumas contratações. Gostei do rapaz que chegou agora, acho que é Pita, não vou lembrar o nome dele agora, que fez o gol aqui no último jogo contra... Pita, né? Ah, viu? Eu estou por dentro. Eu acho que o Cuiabá está fazendo o movimento certo, que não fez no ano passado. Também cultura geral aqui, tá, gente? É tudo. É um bate-papo aqui. No ano passado montou um time muito envelheceu. Não, até porque você ajudou e aí vamos voltar um pouquinho para o governo. Até porque você ajudou a fazer a lei. Isso, do financiamento. Aí, do financiamento. Tudo passa pelo galo, gente. Um Estado equilibrado conseguiu, inclusive, criar o programa do Mato Grosso Série A do futebol. Exatamente. E a gente está financiando lá os times que estão na Série A, Série B, Série C e Série D. E uma coisa que é importante, o futebol feminino também está sendo... O Misto e o Cuiabá tem times... Só que o melhor... E, se eu não me engano, o Cuiabá está na Série B. É. E o Misto tem um time que é incrível do futebol feminino. Um time incrível de futebol feminino. Então, assim... Só para falar que na Copinha acho que amanhã tem uma final, né? Palmeiras e América Mineiro, inclusive. Vamos lá, vamos lá. E o Flamengo aí não investe. Flamengo só gasta dinheiro. Eu vou torcer, eu vou torcer. Não, mas o Flamengo não vai vender o Vini Júnior que era da base dele, né? Tem 15 anos isso já, né? O Vini Júnior já está quase aposentando. 2019, quando a gente foi bi-libertadores e tudo mais... Mas o Cuiabá está fazendo certo. Está renovando o time. O ano passado ele montou um time muito de veteranos, né, Laís? É, para se manter. E a gente sentiu ao longo do ano. Quando se ausentava um, o time sentia demais e não tinha folho, não tinha perna. Enfim, esperamos que o Dourado consiga, porque para a nossa Arena Pantanal nós precisamos ter isso, né, Lucas? Uma agenda, um calendário de eventos forte aqui na nossa capital que é a geração de emprego também, né? A geração de renda, né? Quanto que não gera num jogo do Cuiabá? Tem gente que vem de Acre, Rondônia, do interior do estado. Isso é muito legal. Que é mais perto, né? Que é mais perto para assistir aqui do que você ir para São Paulo, para o Rio e tal. Eu acho o seguinte, quem quiser conhecer Rogério Galo, a partir do momento que começar os jogos da Arena Pantanal, vá lá, que é o cara que vai estar mais gritando ali da tribuna, é o cara que está ali torcendo, é o cara que está ali em cima. Só não pode gravar, assim, alguns xingamentos, porque são sempre positivos, né? Eu acho que tem duas pessoas que frequentam ali com muita... Que estão ali sempre. Rogério Galo e a nossa senadora Margarete, que também é a presença... Senadora Margarete Buzete, também é uma torcedora... Presença ali, né, Galo? Exato. Ela gosta bastante do dourado. Galo, eu quero assim... Pera aí, a gente não pode terminar antes de falar do programa mais popular da CFAZ, que é o NotemT. Então você já chama o sorteio. Caracas, caracas! A Lohana ia puxar minha orelha, cara. Cara, Lucas! E o nosso Ademar também. Eu já ia encerrar. Ainda bem que você falou do NotemT. Eu acho assim, Galo... Acho que o cabelo do Lucas deu um superpoder. Que toca, gente! Eu preciso falar desse cabelo. É, esse cabelo deve ser espetacular. Me desconcentrou algumas vezes aqui. Eu pensei muito desse cabelo ontem, porque eu não tinha visto na rede social, ele postou na rede social. E a Carol... A Carol achou que era um filtro, né? Aí, de repente, quando ele entrou... É o cabelo dele. Não é filtro, é o cabelo dele mesmo. É o cabelo mesmo, velho. E a vontade que eu tenho... Eu olho pra ele agora, eu quero pegar. Sabe? Não é só você olhar e tal. Agora eu quero pegar no cabelo dele. E até sugeri com esse novo visual 2023 que tirasse a barba. Ele achou que não. Se a barba, minha maquiagem não dá. Tá muito fofinho. É o nosso Lucas, né? Tá muito fofinho. Então vamos lá, vamos voltar pro nosso Nota MT. Nota MT. Nota MT nós tivemos novidades. Inclusive, tava passando caixa no sábado e perguntei pra atendente. Isso pegou. Acho que a gente tá conseguindo divulgar muito bem. Ah, eu quero ganhar o prêmio de 100 mil. Eu perguntei pra ela, perguntou se eu queria inserir meu CPF. Eu falei, claro, não quero perder o prêmio, né? Brincando, né? E ela disse, agora que tá em 100 mil, 50 mil, então é isso, gente. Quem tá nos ouvindo também, nos assistindo, nós, antes a premiação máxima era de 10 mil e tinha sorteios trimestrais que davam 50 mil. Agora nós temos prêmios mensais, né? São dois prêmios de 100 mil reais e três prêmios de 50 mil reais mensais. Cara, isso é dói. Fora os cinco de 10 mil e os mil de 500 reais que vão permanecer também. E a gente não pode concorrer. E a gente não pode concorrer, mas a gente tem aí... A gente, eu, Galo, os secretários, o governador, nós não podemos concorrer. Aí o que a gente faz, Galo? Eu peço o CPF na nota do CPF do meu marido, né? Vai que ele ganha, né? Vai que ele ganha. Mas a gente pode acumular, Laísse, pro IPVA. IPVA. E é uma outra notícia. Nós já protocolamos um projeto na Assembleia Legislativa. Hoje você pode abater do seu IPVA até a 100 reais apenas, né? Nós estamos aumentando esse valor para 700 reais. Caramba. Caramba. 700 reais. Então, quer dizer, isso vai gerar também um impacto muito positivo. Tem pessoas que... Lembra da eficiência? Lembra? Pessoal, para a população entender. A eficiência fiscal, aonde que ela representa? Exato. Aqui. Está no meu bolso a eficiência fiscal do Estado. Vem direto para o meu bolso. E todos acabam praticando cidadania fiscal, que é fundamental. E ajudando entidades filantrópicas. Galo, teve aumento? O sorteio? Oi? Teve aumento na arrecadação por causa do Nota MT? Eu acho que isso é fundamental. Teve. Nós tivemos o aumento, Laísse, de emissão de documentos fiscais, de notas fiscais ao consumidor. Aí eu te pergunto mais uma outra coisa. Que aí é uma curiosidade que as pessoas têm e que sempre me perguntam porque sabem que eu trabalho no governo. E eu respondo, mas agora que é a verdade. Certo. Você segue a minha vida porque eu peço nota fiscal? Jamais. Por quê? Isso é importante responder. Nós não compartilhamos informações com o governo federal, com a Receita Federal, daquilo que nós temos ali de informações sobre as compras da pessoa no seu CPF. Então, não há qualquer compartilhamento. O nosso ponto ali é em relação às empresas. A nossa fiscalização é quem está vendendo o produto, quem está vendendo a mercadoria e mais nada. Mesmo porque, Laísse, o programa nasceu em julho de 2019. Nós já temos três anos e meio e podemos bater no peito e dizer me dê um caso de alguém que teve a sua vida fiscalizada por causa do Nota MT. Um. Não há. Então, quer dizer, isso é uma lenda urbana que algumas pessoas, infelizmente, acabam acreditando, uma fake news. Não há. Tanto nós estamos já com 496 mil matogrossenses cadastrados. Cara, que bacana. Nosso objetivo até o final do ano, viu, Lohana? Nosso objetivo é chegar a 750 mil inscritos. E a gente vai ajudar. E a SECOM vai ajudar. É super parceira. Vai ajudar. Vai ajudar. Vocês estão... Enfim, são parceiros de primeira hora junto com a CETASC, a primeira-dama, a Virginia também, porque as entidades filantrópicas, elas ganham também. Toda vez que você faz o seu cadastro, você indica uma filantrópica. Se você ganha 100 mil, a filantrópica que você indicou ganha 20 mil. Então, a gente paga 120 mil reais. Então, as filantrópicas também nos ajudam muito. A CETASC é uma super parceira também desse projeto, desse programa. E é um super orgulho do nosso governo a gente ter lançado o Nota MT, que eu não tenho certeza que é algo que vai ser permanente e a gente vai bater um milhão de cadastrados. Então, quando vocês vêm aí pela rua, passeando por Cuiabá, algumas estadas do interior, peça o CPF na nota, porque ganha desconto no IPVA, peçam, gente. Se você tem carro, pede. Se você não tem carro, peça também, porque você pode ganhar 50, 100 mil reais. Já pensou? Do nada cair na sua conta 100 mil reais. Lucas, sabe quantas pessoas já ganharam nesses três anos e meio? 35 mil pessoas já ganharam. Eu sou uma, tá? Eu ganhei 500 reais no terceiro sorteio. Um monte de gente da SECOM também ganhou. Já ganhou, ganhou. Mas eu não ganho. Peraí, você tá pedindo o CPF na nota? Exatamente. Se você não pedir, você não vai ganhar. E se você pedir uma vez, não pede na outra, tem que pedir todas as vezes. Aumenta a sua possibilidade, aumenta o seu número de bilhetes e aumenta a sua chance de ganhar. Então, gente, peçam notas. E só pra deixar claro, eu ganhei, gente, quando eu era só assessora. Eu não tava no cargo de secretário, porque secretário não pode. Eu lembro que a Maureen ganhou também e apareceu assim, bloqueado do lado. É, foi sorteado, mas aí bloqueia e o prêmio dela é repassado pro próximo da lista. Mas é isso, foi uma excelente lembrança. Esse programa, eu diria que é o xodó, né? É o meu xodó, é o xodó, acho que da Secretaria de Fazenda e do governo, né? O Nota MT, ele impulsiona o MT Cidadão, né? Exatamente. Nós temos hoje uma plataforma de um monte de serviços digitais no MT Cidadão e a base de dados do MT Cidadão é o Nota MT. Então, eu acho que é o xodó do governo e eu queria que fosse também o xodó de todos os cidadãos pra pedir nota fiscal e acho que talvez... E vantagem tem. E que vantagens tem pra si, pro Estado e também pras... E é bem legal, como é um sorteio, acaba ganhando gente do Estado inteiro. A gente já premiou gente acho que de praticamente todas as cidades de Mato Grosso. alguém que não conhece alguém que ganhou. Exatamente. Isso é bem legal. Isso é legal, democratiza e dá credibilidade ao processo. Antes era só Cuiabá e Varzegrande nas primeiras sorteias. Vocês lembram? Quem cobria, né? 60%. Hoje não. Hoje a Cuiabá e Varzegrande tem a sua parcela, óbvio que tem uma população maior, mas de fato tá muito pulverizado. Praticamente nós já tivemos ganhadores em todos os municípios do Estado. Isso é muito legal. Tá faltando só você, 35 mil pessoas já ganharam. Vamos lá. Gente, chegamos ao fim desse bate-papo que Galo, que delícia ter conversado com você. Vamos fazer um de futebol e outro de rock. Vamos encerrar? Se quiser fazer um de NBA também é legal, de basquete também. É legal. Futebol e um basquete. Pode ser. E assim, Léo, por favor, eu quero encerrar esse bate-papo aqui despedindo do Galo, mas coloca um rock legal. Você gosta de quem? Pode botar um Linerdsk Nerd, bota Simple Man, cara. Ah, e pronto. Vamos encerrar com essa música, com esse alto astral, com essa pessoa. Eu acho que a gente quebrou um pouco quem acha que o Galo... Simple Man, Homem Simples, eu acho que isso faz com que a gente tenha reflexões aí sobre a vida, né, Lu? Sobretudo no mês de janeiro, onde a gente tá projetando. Projetando um ano maravilhoso. Eu quero fazer pela primeira vez, fazer exercício, fazer caminhada. Isso aí. Galo, eu tô fazendo há seis meses e assim mudou um pouco o... Seu mindset. Total. Então, entrar no ritmo do governador, é isso aí. A gente tem que... Pois é, acerto isso há 46 anos, cara. Até hoje eu não consegui. Talvez em 2023... Vai, pega um personal que vá na sua casa. Ah, que personal. É, ali, ó. Te ajuda a fazer exercíciozinho ali e tal. O que você acha, Galo? Deixa eu comer o basquete, tá tudo certo. É isso aí. Se eu conseguir jogar basquete, já tá bom. Tá ótimo. Olha, já tá rolando aí, tá rolando a música já ou não? Já tá, a música já tá no ar aí, já tá indo. Tá rolando. Léo, obrigada, obrigada. Muito legal. Você sabe que aqui é dupla de Léos, né? Os dois são Léos. Show, obrigado, gente. Obrigada, Lohana. Parabéns pra toda a equipe aí. A Secom tá de... Show, show mesmo. Esse estúdio... Viu, quando você manda dinheiro pra gente, a gente tá investindo. Muito bem aplicado. Parabéns aí. Você viu, você viu. É isso aí. De fato, é eficiência. É eficiência. Comunicar é preciso. É preciso. Galo, obrigada de coração. Aqui os microfones da Secom, aqui do nosso podcast, vai estar sempre à sua disposição. Use e abuse desse espaço que é de todo mundo. O tema de finanças públicas é sempre um tema árido, difícil, complicado. Mas nós temos o desafio, né, de comunicá-los de uma forma simples. Exatamente. Pra demonstrar a importância. Talvez até, Laís, aí uma ideia, né, a gente fazer pílulas aí pra poder, com várias pessoas da Secretaria de Fazenda, pra... Trazendo alguns conceitos, algumas coisas... Coisas que estão no dia a dia, devem entrar no nosso dia a dia. Eu falei que o cara joga em todas as posições. Assim, porque, de fato, a gente tem essa dificuldade quando a gente vai fazer as apresentações lá na Assembleia Legislativa há quase quatro meses. Aí fica aquele monte de termo técnico, ninguém entende nada. A minha percepção é o seguinte, cara, eu tô fazendo aqui um papel de ébrio, né, a gente com uma conversa de bêbado pra delegado, ninguém tá entendendo nada. Então, assim, o nosso desafio, o desafio da comunicação é tornar essa linguagem simples e dizer pro cidadão por que que é importante a gente ter uma boa gestão fiscal, ter uma boa solidez fiscal. Aí, ó, desafio aceito, vamos assumir isso aí, vamos trazer uma comunicação mais simples, direta, pra que todo mundo consiga compreender do que a gente tá falando aqui. Muito legal. Acho que esse é o nosso dever e eu tenho certeza que vocês nos apoiarão nisso. Lucas, obrigada, meu querido prateado. Muito bom. É isso, hein, cara. Prazer aí ver esse outro lado do Galo, né? O Rogério Galo é uma pessoa ímpar. ímpar mesmo e que é já todo mundo. Galo, valeu. Valeu, minha amiga. Muito obrigado. Lucas com visual, tá lindão aí. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. E nesse ritmo a gente encerra. Sobe mais a música aí, Léo. Show. E vamos embora do nosso, mais um episódio do nosso MT Conectado. Valeu, gente. Tchau, 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 gente. Real loud.